Oi minhas amigas, meus amigos sejam bem vindos Pessoal hoje nós temos uma receita aqui bem especial né É uma das receitas que mais dá lucro para o canal com vendas né É uma receita para lavar copos pessoal que não deixa aquele cheiro de ovo né É a receita pedida pelas lanchonetes e aqueles bares pessoal que tem bastante copos Que usa esse tipo de sabão e eles pedem desse jeito aqui que a gente vai mostrar essa receita para vocês pessoal Deixa eu virar aqui a receita e mostrar esse sabão maravilhoso, super duro E é uma receita com 3 litros de gordura pessoal, olha aí que bonito Ficou até marmorizado um pouquinho por cima pessoal Mas vamos tirar esses aqui também dos potinhos para mostrar para vocês Ficou com essas manchinhas brancas, ficou até bonito pessoal Não foi intencional Deixa eu virar os outros aqui também pessoal Quando ele está bem firminho assim, bem duro Ele sai da bandejinha muito fácil Pressionou aqui pessoal, já solta rapidinho Que bonito que ficou né Perfeito O mais demorou foi esse aqui Mas 5 barrinhas Isso aqui é um pacote pessoal Quando eu corto aqui a bandeira, esses aqui da forma grande pessoal Eu faço, eu vendo a 4 barras né Que ela fica mais pesada que essas E eu aumentei meu preço do sabão pessoal Antes que as pessoas me perguntam quanto que eu vendo 4 barras desse aqui né Eu vendi a 13 pessoal, estou vendendo a 15 E essas 5 barrinhas também eu vendo a 15 que vai dar 1 kg e pouquinho só também pessoal E da maneira que eu corto aqui também não passa muito de 1 kg não, fica perfeito E eu vou virar ele aqui para ficar melhor as barras né Para a gente aproveitar melhor a barra Porque vai ficar maior pessoal, vai ficar mais certinho as barras né Então eu vou colocar aqui e já arriscar Para a gente cortar e ver quantas barras a gente vai conseguir com esse sabão Com ele assim pessoal maior, com a barra maior a gente consegue cortar mais barras certas né Aí sobra só aquela última barrinha ali Que fica assim menor um pouquinho né Então essas aqui vai ficar mais padronizada aqui Fica perfeito E até acho que eu medi errado aqui pessoal Não vai ficar, não vai dar assim a quantidade certinho não Essa última aqui fica maior né Não era para ficar assim não A gente vai tentar arrumar aqui pessoal Vou dar uma pausa aqui e a gente vai tentar arriscar Para arrumar aqui não vou mostrar para vocês para não estender muito o vídeo Olha aí, conseguimos arrumar para ficar melhor um pouquinho aqui pessoal A nossa marcação, então vamos cortar E pensa no sabão que está duro Olha aí que maravilha Tem gente que preocupa que eu corto o forro pessoal Mas eu passo aqui, não corta né Vai até ela encostando no forro Mas não está cortando não Olha aí pessoal Sabão perfeito E é uma das receitas mais pedidas aí nas nossas vendas né Tem cliente já específico para esse tipo de receita Porque esse sabão aqui não vai água sanitária pessoal A gente vai explicar no vídeo aí Olha aí que maravilha Já tem destino certo Então se você fizer esse tipo de receita pessoal Procura os clientes que você É... que eu vou explicar no vídeo aí E você vai conseguir vender sabão aí E ter clientes fidelizados aí Olha aí que maravilha Olha aí, terminamos de cortar né Deu quatro barras grandes Olha aí, a gente vai fazer as barrinhas pequenas agora né Deixa eu deixar aqui de lado Já para a gente cortar aqui É mais ou menos esse tamanho pessoal Já sei o tamanho certinho Fica ótimo, olha aí Perfeito né E eu vou cortar aqui Vamos ver quantas barrinhas dá Mesmo assim pessoal, ainda não vai ficar do jeito que eu queria né Ainda vai ficar uma barrinha maior né E eu não queria que ficasse tão grande assim Vou ter que diminuir um pouquinho na outra barra né Se não fica aí Quatro barranas grandes né pessoal Olha aí Então vamos ver se eu consigo aqui tirar nessas aqui a diferença A gente vai cortar tudo Todos eles aqui e já mostra para vocês Olha aí pessoal A gente acabou de cortar todos né Deu vinte e quatro barras E um sabão super duro pessoal Olha aqui para vocês ver Bem duro né É um sabão só com Com sebo né Três litros de sebo Então a gente vai testar agora Fazer um teste de espuma Para mostrar para vocês a qualidade do nosso sabão né Olha aí pessoal Vamos fazer o teste agora Testar o nosso sabão Se ele está espumando bem né Olha aí, não tem nada na água né pessoal Então vamos testar aqui para ver a qualidade dele Maravilhoso né Espuma bastante Só para a gente passar a bucha aqui pessoal Já produz bastante espuma Maravilha Então esse é o sabão ideal para lavar copos Taças né pessoal E não deixar aquele cheiro de ovo nos copos né Maravilhoso Dá para você fazer para o seu uso aí pessoal E é um sabão que pode ser usado em tudo também Para lavar roupas né Fazer de tudo Maravilhosa receita Um sabão também que vai durar muito pessoal Super duro E super espumante Então é isso aí pessoal Fica aí com o passo a passo Veja o passo a passo certinho Que você vai fazer essa receita aqui E vai ser abençoado Em nome de Jesus Oi minhas amigas Meus amigos Sejam bem vindos Pessoal Hoje nós vamos fazer um sabão em barra Muito especial aqui Onde eu vendo E tem freguesias pessoal Específicas E que compram bastante sabão Nós vamos fazer um sabão hoje Para ser usado em lanchonetes E em bares né Para lavar copos E eu vou explicar para vocês Por que Que esse sabão tem que ser feito Somente com esses ingredientes pessoal Nós vamos usar aqui hoje Três litros de sebo Eu vou usar três litros de sebo Mas se você só tiver Um litro e meio Pode ser um litro e meio de sebo E um litro e meio de óleo pessoal Pode ser meio a meio Que vai ficar perfeito também né E a gente vai usar 450 gramas de soda 96, 99% Diluído aqui em 500 ml de água né Na descrição do vídeo vai ter opção Para você fazer sabão com soda 70% E a soda líquida né E a gente vai usar dois litros de álcool etanol do posto né Você pode estar usando álcool 92% Aquele de mercado ou farmácia né A gente vai usar 300 gramas de açúcar Diluído aqui em 300 ml de água Eu levei no micro-ondas pessoal Por dois minutinhos Só para aquecer E ajudar a diluir com mais facilidade a açúcar Mas se você não quiser fazer isso Só mexer que vai diluir Fica ótimo E a gente vai usar 500 ml de detergente Eu estou usando o Clean Você pode estar usando qualquer detergente que você quiser O único ingrediente que a gente não pode usar Nessa receita pessoal Para lavar copos É colocar água sanitária Porque a água sanitária vai dar aquele cheiro de ovo Quando a gente lavar copos né Copos de vidro Então esse ingrediente a gente não usa Porque é pedido das pessoas que tem bar E lanchonete que lava copos né Eles compram E é freguesia certa pessoal Faz isso e vende nesses locais Oferece Que você vai fidelizar uma clientela Ótima fazendo esse sabão Mais barato Simples né Muito fácil de fazer Então para iniciar Aqui a gente vai medir aqui o álcool Acho que tem um pouquinho a mais Para a gente colocar aqui no sabão né Já Olha aí pessoal Vamos colocando já o álcool E mexendo né Vamos ver se vai caber aqui No nosso balde né Porque a gente está usando Um balde de De 8 litros e meio né Aí 2 litros pessoal A gente vai usar somente esses 2 litros de álcool E 3 litros de cibo né E sempre que for adicionando Os ingredientes Mexendo sempre pessoal E esse sabão aqui pessoal Excelente As pessoas tem comprado E ele tem gostado né Essas lanchonetes E E E bares né A gente tem clientes que compra Que todo mês Pede a quantidade Pessoal Para Para passar o mês né Então aqui é Sabão já Com Já O cliente já pediu né Já encomendou isso aqui né Então vamos colocar a soda São 450 gramas de soda Diluindo aqui 500 ml de água Vamos ver se vai caber Todo aqui no nosso balde né Que a gente pegou um balde pequeno Que o outro está ocupado Aí a gente vai colocando devagar E mexendo pessoal E fica um sabão Muito bom E não deixa aquele cheiro de ovo Nos copos pessoal Excelente né Então fica um sabão Disserinado Perfeito para lavar copos Lavar roupa Se você quiser lavar roupa Pano de prato Excelente Então vamos colocando aqui Olha aí Nós terminamos de colocar aqui O sebo né O sebo não A soda Nessas gorduras né A gordura com álcool E E o sebo né Eu confundi aqui E já está saponizando Pessoal Maravilha E ele tem mais perigo De empelotar pessoal Porque é sebo né Somente sebo Por isso que a gente tem que fazer Com ele com o sebo Mais quentinho um pouquinho né Não pode deixar ele esfriar muito não E ele já está saponizando aqui pessoal E ele fica com a textura mais grossa Por causa do sebo E é um sebo de qualidade E não tem necessidade De colocar água sanitária pessoal Porque o sebo aqui é sebo novo Não tem cheiro forte E o álcool também pessoal É o cheiro que vai predominar aqui né Não fica cheiro de sebo não Sabão feito com álcool Então é excelente E ele já mudou de cor aqui Já saponizou Está formando essa espuma aqui Depois é só a gente tirar pessoal Vai ficar ótimo E ele já deu uma Assim uma engrossadinha Ficou tipo um talhadinho ali no meio Mas depois ele arruma Porque ele vai esquentando mais né A tendência do sabão de álcool Ele vai dando a reação química aí E ele vai aquecendo né A gente vai mexendo aqui até Ele ficar mais saponizado E não esqueça aí pessoal Máscara, óculos né Luva Para se proteger dos gases aqui né E ele forma essa espuma aqui Porque ele vai aquecendo né Está bem quente Daqui a pouco ele já conserta isso aqui também A gente vai mexendo né Vai ficar ótimo Isso é porque tem mais sebo né Só sebo Fica excelente E a gente vai observando aqui O ponto de vela E o ponto de vela dele está normal Então aqui a gente já vai colocar aqui A glicerina É bom que chega mais líquido aqui né Pessoal E já dilui um pouco mais Esse sabão aqui Aqui são 300 gramas de açúcar Diluído em 300 ml de água Se ficar gruminhos pessoal Não tem nada não Você pode pôr um ralinho Na hora que for pôr na bandeja Você põe na bandeja Que ele coa né Fica aqueles gruminhos ali Que forma E fica só o líquido Limpinho lá Fica ótimo também Ficou no limite né Não pode nem colocar muito ingrediente Com esse baldinho aqui Por causa disso Então agora a gente vai colocar O detergente E ele já forma Eu estou mexendo aqui um pouco devagar Pessoal A gente já vê que forma Uma natinha por cima Então o ponto dele Dificilmente perde Porque tem só sebo né Então ele fica excelente Fica um sabão super duro E as pessoas gostam O pessoal desse sabão Aqui na lanchonete Porque ele fica muito duro né Ele não é aquele sabão Que amolece né Com facilidade E rende muito mais né Para eles é vantagem Olha aí que maravilha Agora aqui é só A gente mexer mais um pouquinho Observar o ponto de vela Colocar na bandeja Vai ficar ótimo Você pode colocar Na bandeja de 7 litros Pessoal Se eu tiver alguma bandeja Nessa quantidade aí De 7 litros Vai ficar perfeito Olha aí que ele desfez Quais todos os gruminhos Pessoal Ficou um pouquinho Que formou aqui Na beiradinha do balde Na borda E ele juntou tudo No cabo aqui né Da nossa par Então fica fácil também Vai ficar perfeito O sabão limpinho Pessoal Então a gente vai mexer Aqui mais um pouquinho E a gente já volta Lá no ponto do sabão Colocando lá no balde Na bandeja Para vocês verem Olha aí pessoal A gente vai pôr na bandeja Ficou muito pouquinho Gruminho Pessoal Bem fininho mesmo Mas eu quero que fique Perfeito aqui Não passe nada E eu pus essa peneirinha aqui Mas quase que não precisa Pessoal Ficou limpinho A gente vai encher aqui Essa bandeja nossa Aqui é para 7 litros Pessoal Então a gente coloca Essa peneirinha Para ficar bem limpinho mesmo E vai ficar bem cheio Que ainda vai sobrar Para colocar Em outra bandeja Pessoal É uma bandeja Para 7 litros Isso a gente compra Com essa descrição Né pessoal E com certeza Não deve ser Né Mas a gente vai arrumar Outra bandeja Pequena aqui Para colocar o restante Nas forminhas Né Olha aí pessoal Terminamos de encher A bandeja E enchemos mais 5 forminhas Dessa aqui Essas bandejinhas De 250 ml E deu 5 bandejinhas É o pacotinho Que a gente usa Né Hoje eu não quero Bater álcool Pessoal Eu tiro essa Essa natinha Que fica aqui Com a colher mesmo Né Para ficar bem bonitinho O sabão por cima Mas ele ficou perfeito Pessoal Eu fui coar ali Não saiu quase nada De Assim De gruminhos Que ficou Né Ficou perfeito o sabão Então não precisava Nem coar isso aqui Então ficou ótima Nossa receita E muito obrigado Vocês que acompanharam A receita Se você gostou Pessoal Compartilha aí E usa essa dica Nossa Para fazer esse sabãozinho Aqui Para você vender Para lanchonetes Para bares Que gosta Desse tipo de sabão Que muita gente usa Pessoal Às vezes a gente não sabe Porque a gente não pergunta Mas a gente tem Uma clientela boa Nesse ramo aí Então é isso aí Muito obrigado Vocês que acompanharam Deus abençoe a cada um E até a próxima receita E até a próxima receita